olá pessoal estamos aqui para mais esse vídeo e hoje estão fazendo aqui um vídeo diferente também estamos aqui na horta aqui ó quando ele trabalha estou aqui limpando e vou aproveitar a terra que está molhadinha né está chovendo muito aqui ó vou plantar coentro, alface, salsa né e aqui ó está mostrando aqui a vocês e aqui é o leirão de coentros, aqui o mato aqui ó limpei, estou limpando aqui o terreno, estou botando aqui não vou tocar fogo porque é que vamos passar o inverno todinho né mãe fica aqui a terra né, os tecos vira estuma aqui já serve para as plantas da gente né fica o substrato bom né para a gente botar na terra, aqui ó aqui ainda vai rimar aqui ainda vai juntar aqui uma tui bem grande daqui vai passar o inverno todinho só, secando, aqui curtinho né, aqui está a Gabriela, Gabriela canal menina, menina trelosa não né Gabriela não é brincando com as bonecas né qual é a nome do canal brincando com as bonecas qual é a boneca um bocado né como é o nome das tuas bonecas é o que? é o que? Maria Clara é... é grudinho e grudinho o nome das bonecas né não, não, não é já fez um hoje amanhã não vai fazer não isso é de dois em dois dias é um dia não faz e outro dia faz é aqui está o leirão do coentro está o leirão de coentro que eu vou fazer aqui o leirão do coentro vou deixar esse menino aqui na eita olha esse menino agora que vai ó trabalhei um pouco na echada eita esse menino é de guerra isso só fazer um leirãozinho né é vou ficar aqui sentada no lugar deixa ela aí foi um pouquinho aqui eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui é um leirãozinho de cimenteira de couve de couve não, de alface alface né alface americana que é daqueles bem grandão plantei hoje com mais ou menos daqui uns 20 a 25 dias estou tirando as mudinhas para botar no leirão esse aqui que manhã está passando na enxada esse é o de coentro que eu vou plantar agora comprei esse coentro aqui comprei esse coentro aqui ó mãe disse que eu comprei o coentro para plantar o terreno todinho foi para plantar o terreno todinho mas é assim mesmo ai menina ainda vai durar mil anos e é mil anos agora eu vou alerçar um mil comandos para vocês ainda não está cansando né eu trabalhei muito na minha vida hoje sinto inveja se quem trabalha eu não posso mais trabalhar né eu já estou aqui velha cansada mas estou levando a minha vida e tenho inveja de quem trabalha se eu pudesse eu ia botar um roçado bem grande de milho, fava, feijão milhão? milho aí pronto e aqui estou aqui ó no quintal aqui da minha casa onde eu trabalho do patrão dele de frente para as montanhas ali ó daqui uns dias a gente vai gravar um vídeo no sítio novo né Dino? é eu estou com saudade de ir para o sítio o céuzinho hoje está limpo é o céu hoje está limpo pegar a tilapa de cinquenta quilos né olha a coisa aí para o sítio também eu vou olha aqui depois eu vou gravar para vocês fazendo um ramo plantando um ramo de batata né é plantando batata daqui uns dias a gente vai quando tu vai limpar o roçado todinha aí a gente vai plantar as batatas né é se Deus quiser para quando a batata estiver boa a gente arrancar e apresentar para vocês isso vamos lá né e tomar aqui mais uma vez e um beijinho no começo é e Dino agora vai cavar que eu estou destreinada tchau e aqui eu vou continuando é continua é se eu continuar o vídeo não vai acabar continuando para fazer o leirão perfeitinho o primeiro vídeo meu foi tudinho assim foi não foi foi o primeiro vídeo foi de um o primeiro vídeo foi vovó mostrando a impressa dela não o primeiro vídeo foi de um mais veníssimo foi de um ah e fazendo plantação mesmo aqui de quente foi e ao fora foi de um eu ri aqui o vídeo que tu fez é o outro eu acho que o Vinicius é muito maravilhoso a terra molhada pegou aqui jogou água em neve só quem fala uma bença dessa é muito engraçada uma bença dessa é Deus e a calda maquiagem tanta da gente não agradece a Deus e a calda maquiagem eu agradeço a Deus toda hora todo minuto cada hora que passa cada noite que chega cada dia que vem e tanta da gente não agradece a Deus pela a saúde pouca que tem escuta criatura ah tá dizendo aquele vídeo na maquiagem não agradece pela uma bença dessas dessas terras molhadas pra gente plantar o que quiser quente cebola milho milho alface alface tomate tomate cebola cenoura tem coragem de trabalhar e também só porque vovó não trabalha porque não tem saúde também é outros trabalha porque feijão verde não trabalha porque tem preguiça mas Deus deu a saúde a inteligência ao homem ao homem do campo pra botar o pão na mesa pão de cada dia porque tudo que sai que vai pro comércio é de cultura não porque na verdade tudo que sai pro grande comércio é pra cidade grande sai tudo do interior do interior tanta da gente não agradece que não fosse o homem do campo nada tinha de nada tinha no comércio no supermercado né nas feiras a listinha a listinha pra plantar aí o homem o agricultor vai faz trabalha leva pra feira e vende tão barato ninguém a ver dá valor o agricultor que nem meu marido trabalhava plantava cenoura face batata tudo a gente levava pra feira era capaz de deixar lá na feira quem queria vai também vai lavava cenoura lavava bem lavava a dinheira lavava também de o pessoal que vai lá no no vídeo na senhora na feira caixa que provoca as coisas aqui olha aqui ó 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 aqui o leirão aqui agora eu vou botando de pouco a pouco bem pouquinho né e aqui ó e aqui ó já vou começando botando de cimento de cimento já aqui ó não botar muita pra não não alacalhar né é a cimento aqui eu vou botando botando em pouquinho em pouquinho é porque na verdade uma cimento dessa aqui parece que é 3 ou 4 pés é por causa desse quente é porque tem esse quente é ela inteira sabe um quente bom aí já tá botando muito é tu já tá botando muito aí é bem fininho é olha olha já sou acostumada com de samear eu sameava é alface sameava o o coentro a cimento de pimentão também caiu fora tem nada não 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 não é aí gente aí então se você gostar desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e deixe seu joinha deixe seu joinha mais uma vez e é e e Deus abençoe vocês Nossa Senhora que outreja que vão levando a nossa vida vocês vão levando a vida de vocês também pedindo a Deus força tranquilidade paz paciência pra gente vencer tudo na vida fui na rua ligeiro pra comprar esses negócios foi na rua estante voltou mas quando ele foi foi de marca ele voltou logo na carreira com medo acho que eu sou do grupo de risco né é porque ele também é do grupo de risco que ele é impertenso aí foi e voltou rápido comprou as coisas e veio-se embora rápido quero dizer a vocês que vocês não pressionem nada não botem nada na cabeça vocês que estão em grupo de risco que nem eu que nem meu marido que nem ele e vamos caminhar botar o barco pra frente que tudo vai passar barco e a gente vamos vencer essa batalha que nada pra Deus é costoso quem pega na mão de Deus nada acontece eu peço a vocês que rezem olhem lê a bíblia e aqui vem aqui né é cobrindo lá com a terra aqui ó aqui já está cobrindo com outra terra a minha terra com a terra de com a terra desse mato seco mesmo já pesado já feito de substrato né é a terra boa bem boa a terra é bem drenada a terra que o bosa come e já foi do outro leirão que tinha ali bem esfumado aí ele está cobrindo agora é foi um leirão bastante grande aí pronto e o que eu digo a vocês é isso muita paciência muita tranquilidade pra gente vencer esse acontecido que agora está acontecendo no Brasil mas isso tudo vai passar depois que passar vamos se encontrar novamente e quero dizer a vocês que Deus vai proteger a gente e a gente vamos sair dessa estou aqui hoje porque eu estou saio de casa um pouquinho tem hora que me dá um nervoso aí eu fico meio depressiva aí tenho que fazer alguma coisa hoje de manhã passei amanhã todinha nas minhas plantas a gente está lá organizando de manhã é deixando mais espaço lá nas plantas né deixando mais espaço ontem eu e Dinho ajeitemos de tarde ajeitemos um pouquinho lá ajeitemos tudinho ainda sobrou umas coisas lá eu fui ajeitar hoje eu estava meio nervosa mas graças a Deus estou melhor quero dizer a vocês que não esquente nem me pressione em nada não porque é muito ruim a gente estar pressionando as coisas negativas na cabeça da gente a gente reza segurando a mão de Deus e o pé da Deus para tudo passar a gente está ali bocado tem coisa melhor do que a gente se pegar com Deus só tem um pouquinho só tem um pouquinho não pega mais ali pronto gente está aqui ó está um lerão depois eu vou fazer mais outro lerão depois eu vou fazer mais outro lerão e quando os alfaces estiverem ali com as mudinhas já tudo grandinho eu vou fazer o a plantação do fazer mais lerão para os alfaces é e depois eu vou fazer o vídeo aqui também plantando as batatas aqui as batatas é é vai plantar as batatas para apresentar para vocês isso então vai encerrar por aqui né para aquele que fica mais bonitinho olha aquele que fica mais charmoso charmoso pronto gente vamos terminando por aqui sim e muito obrigado isso pelos que estão se inscrevendo pelos que estão que vão se inscrever dizer a vocês tudo de bom para vocês que Deus ilumine o caminho de vocês Nossa Senhora o Desenho Pai Eterno e é que nem eu digo barco para frente nada de pressionar nada né é isso tudo vai passar daqui um dia a gente estamos tudo alegres contente bem satisfeitos pegando um na mão do outro beijando e se abraçando e muito obrigada um beijinho e um abraço bem forte e tudo de bom para vocês se inscreva dê se like e siga lá no Instagram as redes sociais e siga lá no Instagram voandinho35 voandinho35 e mais uma vez muito obrigado que Deus abençoe e o anjo da guarda que ilumine tchau gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo compartilha aí compartilha compartilhando compartilhando e coloque o dedo no sininho